Notícia de momento, militares do Corpo de Bombeiros combatem nessa terça-feira um incêndio e uma vegetação próxima à Praça do Papa, no Mangabeiras, na região centro-sul de Bellory Hills. Os ventos fortes dificultam os trabalhos da corporação. A capital mineira está vivendo um longo período de estiagem. São mais de 100 dias sem chuva, 102 dias hoje, e contando 100 precipitações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastram rapidamente pela mata que fica na rua Professor Sálvio Nunes. O fogo ameaçou a rede elétrica que passa próximo ao local. Estão empenhados na ocorrência militares do Corpo de Bombeiros e também brigadistas. Um helicóptero também auxilia nos trabalhos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Testemunham contaram que uma pessoa em situação de rua estava próximo ao Parque das Mangabeiras e teria atiado fogo na vegetação. Porém, a informação ainda está sendo apurada. A gente, com o mês, os meses de junho e julho, com muitas ocorrências, está na tela da live o incêndio nesse momento em uma mata próxima ao Parque das Mangabeiras, no Mangabeiras aqui na região do centro-sul de BH. Na rua Professor Sálvio Nunes, os bombeiros em alerta redobrado, por causa do tempo muito seco, a vegetação muito seca também, e qualquer coisa pode ser uma ignição para o incêndio. Lógico, vamos apurar se foi causa humana nessa história, nesse caso do Mangabeiras, mas aí você sabe, aquela coluna de fumaça, uma imagem aí do horizonte, de Belo Horizonte, a fumaça que já toma conta da paisagem nessa Belo Horizonte na nossa terça-feira. Quem passa e vê a Serra do Curral, você está subindo a Afonso Pena, você vê a Serra do Curral, você já vai conferir que lá em cima está pegando fogo. E com fogo não se brinca, seja lá onde for, né, Matheus? Exatamente. É o que você falou, qualquer faísca pode ser uma ignição, principalmente por esse tempo seco que a gente vem vivendo nos últimos dias, nos últimos meses, e aí vai o alerta, vai o alerta para a população, conscientização também, evitar essa questão do fogo, né, evitar, às vezes a pessoa utiliza um cigarro, joga ali no mato, e rapidamente esse fogo se alastra, então a gente tem que ter essa consciência, e isso dificulta até o trabalho dos próprios bombeiros, né, porque é muito difícil, quando o fogo se alastra em grande quantidade, principalmente em locais fechados, locais de muita vegetação, fica difícil esse trabalho a curto prazo, até porque o clima está cada vez mais seco, e o trabalho ele é dificultado, então tem que ter essa fiscalização mais efetiva, e o pessoal tem que ter essa consciência também, né, não brincar com fogo. É, a gente de olho vai trazendo para você atualizações desse incêndio, repetindo, uma ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, ali na altura da rua Professor Sálvio Nunes, em uma mata, uma área verde, pertinho do Parque das Mangabeiras, pertinho da Praça do Papa, é uma área também com muitas casas, e ficar esperto principalmente com essa questão da rede elétrica. A gente vai trazendo atualizações para você aqui na programação da Rede 98.